Minha alma te deseja e anela por ti Como um rio buscar o mar, te buscarei Tudo o que eu preciso, encontro em ti O meu maior tesouro é o teu amor Estou aqui, me ensina a te ouvir quando chamar Estou aqui, me guia a tua presença, Senhor Quero te conhecer, não te ouvir falar Mas de contigo andar Quero acordar de manhã Ao som de tua voz A me chamar Varia tudo pra ter a tua atenção Ao menos um olhar Esse é a verdade em mim Que atende ao clamor do meu coração Tudo o que eu preciso, encontro em ti O meu maior tesouro é o teu amor Estou aqui, me ensina a te ouvir quando chamar Estou aqui, me guia a tua presença, Senhor Quero te conhecer, não te ouvir falar Mas de contigo andar Quero acordar de manhã Ao som de tua voz A me chamar Varia tudo pra ter a tua atenção Ao menos um olhar E se a verdade em mim Que atende ao clamor do meu coração A mi chamar Que atende aoärtement Pra ter a tua luz E se tornou mais pools Estou aqui, me ensina a Te ouvir quando chamar. Estou aqui, me guia a Tua presença, Senhor. Quero Te conhecer, não Te ouvir falar, mas Te contigo andar. Quero acordar de manhã ao som de Tua voz a me chamar. Faria tudo pra ter a Tua atenção, ao menos um olhar. Vê se há verdade em mim e atende ao calor do meu coração. Amém. 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 Amém.